olha a essas aqui são mudas de zedoária olha pra você ver ela é muito parecida com a safrão mas ela tem essa listra meio rocheada no meio das folhas está vendo essa daqui é a zedoária quando ela é novinha não parece está vendo está pensando que ele dá um sinalzinho desse rocheado mas ainda não parece e quando você compra a muda olha o tamanho do saquinho é um saquinho desse tamanho aqui está bem enraizado é uma muda que aguenta bem a viagem está vendo e você pode então recebendo a muda você pode estar plantando ela em um vaso se você preferir ou plantando num canteiro planta em um lugar que tenha um pouco de sombra sabe eu pela minha experiência que eu tenho aqui eu não sou um grande produtor eu planto para ó em pequenas quantidades mas eu percebi que aonde eu planto no meio do pomar aonde tem sombra ela se sai mais bonita tanto ela quanto o açafrão né eles ficam mais bonito aonde tem sombra ficam muito bonitos então essa daqui é a cúrcuma zedoária é igualzinho açafrão mas ele é um açafrão mais azulado mais rocheado tá vendo ó e esse daqui é a cúrcuma zedoária e se você for fazer o plantio é só plantar num vaso ou um canteiro tem uma terra bem macia bastante matéria orgânica e procura um lugar que seja sombreado ela vai gostar bastante